Uma cruz, o sangue que corria pelo chão O choro triste em meio à multidão De uma mãe que se desesperava Uma dor de quem não merecia Teve que me sentir Alguém que não devia, mas também por mim Amou demais até quem não lhe amava Ele não me condenou, nem tampouco me julgou Mas só quis me perdoar Quem devia era eu, mas foi o filho de Deus Quem teve que pagar Que amor é esse que eu nunca tinha sentido Ele se importou comigo Mesmo eu sendo tão errado Que amor é esse que nem mesmo a cruz matou Mesmo assim Ele me amou Perdoou os meus pecados Ele ali na cruz do meio Eu ali na cruz do lado Ele não devia nada Mas eu era condenado Ele ali na cruz do meio Eu apenas pecador Mesmo assim falou comigo Vou mudar o teu destino Estarás no paraíso Que amor é esse 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 Só podia ser de Deus Que amor é esse 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 Obrigado.